Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais uma vez eu estou aqui hoje para falar sobre o papel craft. Como vocês já puderam ver e perceber aí, quem me acompanha aqui no canal ou lá no Instagram, eu estou trabalhando muito com esse papel craft aqui, que é um papel diferente, tem uma cor marrom, uma textura bem porosa e eu vim falar um pouquinho sobre ele. Esse daqui, por exemplo, é uma gramatura de 300 gramas, é bem grosso, então é quase um papel cartão e as ilustrações ficam, as cores claras ficam bem destacadas nele. Tem esse tipo de papel craft aqui também, que eu comprei, que ele é de 90 gramas. Particularmente eu não gostei dele, por quê? Porque ele tem umas ondinhas, eu não sei se vocês conseguem ver. Então, como eu estava falando, ele tem uma textura assim, horizontal, que não me permite fazer os coloridos da forma que eu quero. Ainda não descobri como usar esse daqui, então. Ele está guardadinho, esperando uma oportunidade. Eu adquiri, e vocês já viram, esse set aqui, que se chama Set of Art, na Mariola. Vou aqui mostrar para vocês, está meio bagunçada, era para ter me preparado, mas tudo bem. Vou mostrar aqui. Aqui, 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 aqui. Mariola Budapati. Então vocês acham no este, né? Achar ela também no este, no Instagram, no Facebook, no Pinterest. Estou fazendo uma propaganda de graça, mas ela é uma querida. Gosto muito do trabalho dela, então, eu estou fazendo uma propaganda. Quando eu comprei esse set aqui, ele vem bem arrumadinho, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como que ele veio. Não é essa bagunça toda. A capa dele é assim, ele vem assim, e tem isso aqui que a gente coloca e fica um livro. Eu comprei esse set com a Ju Livros Importados. A Juliana Artriori, você já conhece ela, você pode achar ela no Instagram, no Facebook, e onde mais vocês quiserem. Então, ele fica assim, ó, tem um livro, você pode passar as páginas normal. E para tirar, eu faço aquela bagunça que vocês já sabem, né? Então, é isso. As ilustrações são lindas, tem cada uma mais linda do que a outra. Esse papel aqui é 250 gramas, é um pouco mais claro do que aquele que eu mostrei, tá? É um pouco mais maleado. A minha evolução no papel é evidente. Eu comecei assim, porque eu vi outras pessoas fazendo esses trabalhos. Então, eu comecei a me aventurar só por observação, que é como eu aprendo a fazer todas as coisas, observando o trabalho de outras pessoas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro trabalho que eu fiz, são essas rosas aqui. Eu estava bem segura, confesso, não sabia muito como fazer, mas aí eu fui tentando e consegui esse resultado, foi o meu primeiro resultado. O que eu pude perceber? Qual foi a minha impressão? Para esse papel, tem que ser lápis bem macios. Quanto mais macios, melhores. Os lápis que são duros não servem aqui, porque a gente tem que arrastar o pigmento, as cores sobressaem no papel. Então, eu uso bastante o Prismacoro e o Luminance. Apesar de eu ter poucas cores o Luminance, mas eu uso bastante o Prismacoro. E aí, eu fiz essas rosas, fiquei insegura quanto ao fundo, não sabia como fazer o fundo e terminei fazendo esse preenchimento com esses círculos aqui, só para não deixar em branco. Gostei, gostei, mas não me agradou o suficiente. Então, eu resolvi ir me aventurando. Foi quando eu parti para o meu segundo colorido. Acho que foi esse. Esse daqui. Ah, esse daqui eu já gostei mais. Vocês estão vendo? Já um colorido mais trabalhado, eu já fiz uma transparência nas asas, porque esse papel, apesar de ser grosso e apesar de ter essa cor parda, ele permite esse tipo de trabalho. Eu já pude fazer uma transparência, eu já pude fazer esses vagalumes. Então, as cores claras ficam uma beleza. Como vocês podem ver, ela sobressai sobre o papel. Você tem essa facilidade, diferente do papel branco. Agora, qual é a minha consideração principal? É que é um papel bastante poroso e o lápis tem que ser macio e você tem que fazer várias camadas desse pigmento, desse lápis, para você obter a cor desejada. Essa pele aqui foi a minha primeira pele, então ficou mais ou menos, porque eu estava, de novo, como eu disse, começando, né? A trilhar meu caminho pelo papel branco. Aí eu vim para esse aqui, que foi esse anjo aqui, essa fada, né? Já dei outra melhorada. Vocês podem ver que ainda tem uma rugosidade no papel, tem lugar que eu ainda não consegui preencher todo, principalmente na pele. As asas estão legais, são bem lisas, mas aqui ainda ficam uns furinhos, porque eu estava, como eu falei para vocês, aprendendo. Então, a cada dez a gente vai melhorando e melhorando e melhorando. Mas os azuis aqui eu já me encantei com esses tons de azul, como esse papel proporciona esses tons claros, como eles aparecem, como eles aparecem no papel. Tá, aí eu fui me arriscando. Aí eu resolvi fazer essas rosas. Legal, essas rosas já ficaram melhores ainda. Vocês podem ver que já não tem mais tantas falhas no papel. Eu me arrisquei a fazer um fundo de aquarela metálica, fiz essas falhinhas tudo à mão livre, porque não tinha no desenho. Eu usei uma tinta tridimensional para fazer essas pequenas rosinhas aqui e foi um sucesso. Todo mundo gostou desse meu trabalho. Eu tive mais de 600 likes lá no Instagram. Inclusive, a autora começou a me seguir através desse trabalho aqui e comentou e repostou e eu fiquei muito feliz. Eu estou falando essas coisas aqui, gente, não é para aparecer. Só para vocês verem que mesmo sem a gente estudar, quando a gente quer, a gente vai crescendo. Depende do nosso esforço e da nossa vontade de aprender a cada dia. O próximo trabalho que eu fiz foi esse daqui. Olha a diferença do primeiro para esse daqui. Vocês já podem perceber que a pele não tem falha nenhuma. é totalmente, sabe, lisinha, tem sombra, tem luz. E ficou assim um trabalho bem mais artístico, bem mais detalhado, bem mais cheio de informações, vamos dizer. Então é um trabalho que vocês já podem ver, assim, que a uniformidade do pigmento do lápis no papel gráfico. Eu consegui isso nesse trabalho aqui. Quantos foram? Hum, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. No meu quinto trabalho eu cheguei a esse resultado que eu quis. O meu sexto trabalho, que aí eu já tinha conseguido o que eu queria, foi esse daqui. Que aí foi esse gato, essa pele. Olha a evolução disso, gente. Já está bem melhor, assim, tudo bem uniforme. Foi a partir daqui que eu recebi uma dica muito preciosa de um cara que é experto em desenho, o Lucas Rangel. Quem não segue ele, está aqui a dica. Pode seguir lá no Instagram. De usar o boleador. O boleador, ele é usado antes de você começar a colorir. Porque ele faz ranhuras num papel de uma gramatura alta. E ele cria efeitos de pelo, de cabelo. Só que eu, do meu jeito, resolvi usar ele depois. E que também deu muito certo, na minha opinião. Além de sobressair as cores, dá um brilho especial. Tá dando pra ver aí, Júlia? Dá um brilho especial no trabalho que a gente faz. A gente cria a impressão de fios de cabelo. Ó, vocês estão vendo? Fios de cabelo, o pelo do gato, ó. Tudo isso com boleador. Que é esse material aqui. Vendo, ó. A pontinha dele tem uma bolinha. Vocês acham em armarinhos, em qualquer casa que vende artesanato. Vai passando sobre o papel, criando o efeito de fios. Então, esse foi o último trabalho no papel craft. Vocês poderão, vocês puderam acompanhar minha evolução. Hoje, eu estou começando esse trabalho aqui. Já é outro trabalho. Eu confesso que esse vestido, eu não gostei muito de como ele foi feito. Eu tinha feito, eu apaguei, reiniciei, fiz de novo e tá desse jeito. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso o boleador. Bem rapidinho, pra esse vídeo não ficar muito longo, né? Então, a gente mudou de lente pra vocês verem com mais nitidez o que eu estou fazendo. Eu vou voltar aqui na mechinha, ó. Vou com mais escuro, venho com mais escuro. Vou fazer outro mechinho aqui, um pedacinho de outro mechinho. Só pra vocês verem eu usando o boleador e o que é feito ele traz, que é muito legal. Desculpem, como eu falei, os artistas eu estou usando da forma incorreta. Mas deu muito certo pra mim e eu vou continuar usando pra fazer cabelo e pelos. Quem não tem boleador, procure e compra pela internet. É um instrumento super barato. Vários tipos, vários tipos, ó. Eu comprei esse no Aliexpress. Então, eu venho com todas as cores que eu já falei aí pra vocês. Faço uma mechinha, né? Dou uma puxada com o blender. Também é da Prismacolor. Os lápis que eu estou usando, como eu falei pra vocês, são da Prismacolor. Nesse tipo de papel. Mas dá pra usar o Super Soft da Fábio. Eu já testei. Os Luminance. Todo lápis macio. Os modelos também aquareláveis. Geralmente os lápis aquareláveis, eles são bem macios. Então, fica bem legal nesse tipo de papel. Então, eu arrasto aqui com o blender, né? E finalmente eu venho com meu boleadorzinho. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui. Eu venho com meu boleador. Tomara que apareça dessa vez. Fazendo tracinhos, como se fosse fios. E o brilho vai aparecendo e os fios também. Será que tá dando pra ver, Júlia? Tá vendo? Os fios vão aparecendo no cabelo da minha elfa. E olha a diferença que dá. E como fica legal o nosso trabalho. Tudo isso são detalhes que fazem a diferença na hora de você colorir. Tá? A gente vai aprendendo isso com o tempo. As pessoas pegando dicas. Eu nunca fiz curso. E é isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. A minha evolução no papel craft. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo um beijo bem grande pra cada um. Não esqueçam de dar seu like e se inscrever. Tchau! 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 Tchau!